Olá, muito boa tarde a todos. Vamos à coletiva de apresentação do nosso novo meio campista, Thomas Bastos. Cumprimentamos o vice-presidente de futebol, Paulo Pagliari, e também a imprensa presente aqui nesta coletiva. Para começar, passo a palavra ao nosso vice-presidente para desejar as boas-vindas ao novo atleta. Primeiramente, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, a imprensa. Zé Thomas, que é um momento ímpar estar aqui conosco. A gente conversou contigo, primeiramente agradecemos por ter aceito. Queremos que você se sinta tranquilo aqui, acolhido, que você venha e consiga colocar em prática aquilo que você desenvolveu e fez em outras equipes. A gente sempre está aqui junto contigo para os problemas e também para as coisas positivas. Mas queremos que você tenha muito sucesso aqui e que você consiga se sentir em casa e abraçado por todos nós. Muito obrigado por estar aqui. Agora convido ao Paulo para que entregue a camisa ao Thomas. Vamos lá, Thomas. Pode virar a camisa. Pode virar a camisa. Agora vamos ouvir então as primeiras palavras do nosso novo jogador novo atleta da Chipecoense Boa tarde a todos O que eu tenho para dizer é que estou muito feliz Eu acho que foi uma das decisões mais rápidas que eu já tomei no futebol Tinha outras situações mas conversei com algumas pessoas, pessoas da minha família e elas concordaram com tudo o que eu estava pensando e com algumas pessoas também que é ídolo aqui dentro e foi muito fácil a decisão para hoje estar aqui Agora vamos às perguntas da imprensa Boa tarde Thomas Boa tarde também Paulo Pagliari Seja bem-vindo aqui Thomas Chapecó Que seja muito feliz com a camisa chapecoense Boa tarde também ao presidente hoje do nosso lado Daqui a pouco vai fazer uma pergunta também Mas enfim Thomas, você analisando, claro, você conhece o grupo da Chapecoense já viu, já estudou já acompanhava O que você pode agregar a esse time que vem agora numa crescente dentro da Série B do futebol brasileiro O que o Thomas pode colocar mais nessa equipe da Chapecoense? Cara, eu vejo peça por peça Alguns jogos eu já estava acompanhando a Chape É um grupo bem qualificado Depois que o Claudino aí chegou vem numa crescente muito grande E eu sou um cara que joga ali basicamente umas três três pulsões ali na frente Tem segundo volante Às vezes um pouco ali aberto de meia E o que não vai faltar pra mim poder ajudar também a bola parada que é uma das especialidades E espero ajudar da melhor maneira possível ali Independente se for na bola parada chute fora da área O importante é estar ajudando a equipe Boa tarde a todos Boa tarde Paulo Thomas, seja bem-vindo Eu sou Matias Brasil da Rádio Condá FM Equipe Nota 10 Aproveitando que você falou das posições Passa pra gente um pouco suas características no gramado pros nossos ouvintes o pessoal que está acompanhando Então, sou um meia, né? Ali, onde posso estar jogando ali um pouco mais pra frente E algumas vezes joguei também de segundo volante Sou um cara que está sempre chegando ali à frente finalizando de fora da área que eu gosto de finalizar bastante Espero que aqui eu consiga também ajudar a Chapecoense da melhor maneira Thomas, boa tarde, tudo bem? Sou Ranjo Agnonim da West Capital FM O que chama a atenção são os números de jogos que você fez até esse ano São 40 partidas e é um número expressivo na sua carreira pelo que a gente consegue analisar Eu queria que você fizesse uma avaliação da sua parte física já com 40 jogos em 2023 e também falasse sobre a tua passagem lá pelo CSA com 40 jogos e 8 gols Eu vejo como positivo Acho que sou um atleta que não se machuca muito, né? Desde a minha última lesão que aconteceu em 2022 Procuro estar sempre me cuidando fazendo os pré-treinos que o pessoal sempre passa Acho que isso facilita muito pra gente não ter lesão Espero dar continuidade Acho que foram os números bons Acho que, claro a gente tem que estar sempre querendo melhorar Espero que aqui eu possa ter sequência pra gente ter bons números também Para mim foi uma passagem boa individualmente Acho que coletivamente não tanto que a gente tinha um objetivo que era a classificação infelizmente não aconteceu mas em termos de número de jogos acho que foi um número bem alto até aqui Espero que tenha continuidade e que eu possa fazer muitos gols aqui também Thomas, você falou aí que a questão da bola parada que é um ponto forte você tem aí uma experiência vários times de Série B Tem ideia? Já contabilizou aí quantos gols de falta que você já fez na carreira e quem sabe estrear com a camisa chapecoense marcando um gol de falta também, Thomas? Então, cara já fizeram essa pergunta eu não eu não soube até responder que eu ainda não tinha não tinha contado quantos gols que eu já fiz de falta mas sobre a estreia cara, eu tô preparado eu tô fisicamente mentalmente espero também poder entrar se se estrear com gol vai ser vai ser muito importante pra mim mas hoje acho que a vitória é o mais importante pra nós que é pra gente sair daquela zona desconfortável e é isso Sobre a questão de entrosamento com os demais jogadores da chapecoense você conhece alguém do elenco? já jogou com alguém? como que foi tua chegada aqui com o elenco da chapecoense de entrosamento com os demais jogadores? então joguei com o Pavane foi o único que eu joguei na verdade os outros só joguei contra mas foi muito bem recebido por todos os caras acolheram muito bem tá um clima muito bom mesmo estando na situação que tá aqui perto daquela zona desconfortável mas o Claudinei sabe gerar muito bem em questão de grupo e eu tô muito bem à vontade sabe espero contribuir com eles aí dentro de campo tanto você quanto o Claudinei no ano passado estiveram no operário queria que tu falasse um pouco sobre esse início de trabalho na chapecoense aqui do Claudinei Oliveira e também como ele pode te auxiliar também nessa adaptação aqui ao oeste cara o Claudinei é uma pessoa muito boa que sabe gerir independente da situação do clube hoje igual a gente tá nessa situação um pouco desconfortável é um cara que deixa o ambiente leve que é muito importante passa confiança para os jogadores e quando eu cheguei já tinha conversado com ele antes tem uma confiança dele espero ele contribuir e ajudar ele dentro de campo igual ele tá também me ajudando agora Thomas você chega à chapecoense num momento em que o time sim está numa situação ainda difícil tá lá embaixo precisa se desgarrar mas a equipe ela vem numa crescente os números mostram isso os últimos quatro jogos duas vitórias e dois empates isso aí dá 66, alguma coisa né e a importância o que que significa pra ti e pra ti ou qualquer outro jogador que chegasse aqui chegar em um clube que vive esse momento de crescimento né analisar essa situação dentro da tua experiência só engatar antes eu perguntei gols na carreira de falta mas esse ano tu sabe me dizer aí quantos gols nesse ano de falta tu fez e essa análise aí que eu coloquei pra ti aí então vejo que o time tá numa crescente muito grande né depois da chegada aí do Claudinei acho que eu posso agregar muito ali com eles né ajudar da melhor maneira possível e sei que cada um tem a sua responsabilidade você chega você tem que tem que mostrar que todo dia você tem que provar né ali dentro de campo e sobre os gols esse ano de falta só tenho dois ainda espero que saia mais agora com a camisa da Chape sim fechamos a coletiva muito obrigado a todos e sejam muito bem-vindos nessa sua nova oportunidade aqui na Chipecoense valeu obrigado você está na Chape TV e aí